Oi gente, eu sou a Lulamper e espero que esteja tudo bem com todos vocês. Hoje nós vamos fazer essa máscara. É do mesmo modelo da outra com um detalhe. Ela tem a abertura embutida, essa abertura dela é embutida, para quem quiser usar o lecinho por dentro. Muita gente pediu, então eu estou atendendo aos pedidos. Outra coisa, nós temos o grupo Lulamper Moldes. Quem tiver interesse em moldes e todas as peças que eu faço, aqui embaixo clica em mostrar mais. Clicou, vai aparecer o link Lulamper Moldes. Clica nesse link e pede participação que eu aprovo com muito prazer. Outra coisa, me sigam no Instagram, arroba Lulamper. Também está aqui embaixo, para vocês me seguirem, tá? O link. Que sempre tem novidade, tá? E vai ter novidade em breve, lá. Tá? De interesse de todos também. Tá bom? Então, um grande beijo para vocês. Muito obrigada por estarem comigo. Eu fico muito feliz por poder ajudar todos vocês. Esse é o momento que nós temos que nos ajudar. Sempre. Mas nesse momento nós estamos entendendo ainda mais que precisamos umas das outras. Um grande beijo. Se inscrevam no meu canal. Não esqueçam de ativar o sininho. Porque esse grupo Lulamper Moldes é para uns inscritos no meu canal. Tá? E eu tenho o maior prazer em receber vocês. Muito obrigada a todos vocês que estão se inscrevendo no meu canal. E você que gosta das peças que eu faço. Gosta das minhas aulas. E não lembrou ainda de se inscrever no canal. Se inscreva no canal. Porque vale muito a pena. Tem muita coisa bacana. Vamos nos ajudar. Um grande beijo. Obrigada mais uma vez a todos vocês. Que Deus proteja todos. A nós todos. Um grande beijo. Vamos lá. Vamos começar. Eu estou usando o tricoline de algodão. Vamos precisar de uma peça de 26 por 19 centímetros. Outra peça de 20 por 12 centímetros. Outra peça de 20 por 12 centímetros. Vamos precisar de dois elásticos. Vamos precisar de dois elásticos. O número 8 é muito bom, tá gente? É 26 centímetros. Deixa eu colocar aqui. Aqui. 26 centímetros de elástico. Lu, eu não tenho elástico. Aqui no meu canal tem um vídeo ensinando a fazer máscara com camiseta de algodão usada. E eu também ensino a fazer a parte que substitui o elástico. Uma pecinha assim que vocês vão cortar. Eu ensino, tá? Eu vou deixar a descrição aqui embaixo. O link na descrição do vídeo, tá? Só é clicar em mostrar máscara e vocês vão. Só é cortar a pecinha e fazer isso, olha. Isso aqui vai substituir o elástico. Tá? Pra quem não tiver. Então, vamos lá. Essa peça aqui, essas duas, eu marquei um centímetro aqui, ó. Dobrei e já passei a ferro. Fiz a mesma coisa nessa aqui também. Um centímetro e dobrei. Passei a ferro. Aí, eu vou fazer isso. Colocar a peça menor em cima. Exatamente na medida aonde tá dobrada um centímetro. Aqui, onde tá dobrado um centímetro. Lua, eu não tenho alfinete. Coloca o pregador de roupa, o que você tiver aí. Uma agulha, tá? Pra segurar, que é pra facilitar. Coloca aqui, olha. De um lado e de outro. Exatamente um centímetro em cima de um centímetro, né? Tá? Ah, mas antes de eu fazer isso aqui, eu vou passar um pezinho de máquina pra prender essa dobrinha. Tá? Nas duas pecinhas. Aí, eu prendo aqui. Depois que eu fiz a costurinha, prendi, eu vou colocar aqui. Direito pra cima. Direito com direito. Sim. Mas eu coloco a olho, né, gente? Que eu já tô habituada. Vocês, tem muita gente que tá iniciando. Olha, tem que encontrar o meio. Já encontrei. O meio aqui. E aqui. Aqui também, tem que encontrar o meio das duas pecinhas, tá? Aí, depois que fiz tudo isso aqui, eu vou colocar meio com meio, virado direito com direito. Vou marcar, mas eu vou colocar um... Tá aqui, marcação com marcação, que é meio com meio, né? Vou colocar um alfinete. Pra facilitar, né, a costura. Outro aqui. Aí, eu vou passar um pezinho de máquina só a partir dessa parte menor. De um lado e de outro, ok? Gente, só pra dar uma ajuda, se vocês não tiverem fita métrica pra fazer as medições de centímetros, usem uma régua, tá? Então, já fiz, olha, ficou assim. Agora, nós vamos dobrar. Arruma bem essas costuras aqui na lateral. Das laterais. Tá? Passa ferro, de preferência, que é pra ficar... Ficar bem assentada a costura. Fazer aqui do mesmo jeito. Observe que essas dobrinhas ficam pra cá, ó. Dobra normalmente, tá? Aí, nós vamos passar uma costura aqui. Começa a rente, tá? Toda essa lateral e nessa aqui também, ok? Eu vou só dar uma passadinha e eu vou mostrar pra vocês na máquina. Só essa parte. Então, vamos lá. Passar uma costura nas duas laterais, tá? 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 Então, ficou assim, com as duas costuras. Agora, deixa eu pegar a minha tabinha aqui de passar. Vamos fazer isso. Coloquei aqui, sabe essa parte aqui? Onde fizemos essa costura pra abertura? Nós vamos dobrar exatamente aqui. E vamos... Marcar. Pode ser com o dedo ou pode passar a ferro. Pronto. Agora, vamos pegar as laterais. Pega essa parte aqui. Vem até a marcação, que é exatamente nessa parte aqui. Da abertura. E passa a ferro novamente pra marcar. Trazer outra lateral até aqui. Pronto. Agora, vocês observem que tem uma parte menor e a outra maior. Essa maior vai ficar na parte de cima. Observem, nós vamos pegar essa marcação. Essa aqui é a parte maior, tá? Que tem aqui aquela peça com 10 centímetros e essa aqui com 12. Então, essa de 12, vocês vão verificar logo que é maior. Vem pra cá, pra cima. E nós vamos fazer isso. Pegar essa primeira marcação e vir até aqui. Deixando, né? A parte aqui de cima. Um centímetro e meio. Aqui. Tá? E vamos... Passar... A ferro. Vamos pegar agora a parte do meio e vamos colocar até onde tem essa dobra aqui. Essa outra parte, tá? Vamos pegar essa última e trazer também até onde tem o vinco da dobra. Essa aqui, ó. Tá? Pronto. Agora, vamos... Eu vou passar uma costura... Essa parte aqui, ó. Menor. Uma costurinha bem rente. Dos dois lados. Passa essa costurinha rente e passa também uma costurinha. Isso tudo é opcional, gente. Essa parte aqui é opcional. Essa que eu vou fazer agora. Pelo menos, eu gosto de fazer essa costurinha aqui porque ela prende essas pregas. Essa aqui não. Você tem que passar, tá? Essa costurinha aqui. Nessa parte menor. Que fica dentro, né? Dos dois lados. Eu vou fazer isso e a gente já conclui, tá? Então, ficou assim. Agora, vamos dobrar um centímetro nas laterais. Vou fazer nas duas laterais. Não quer medir? Coloca uma caneta. Marca. Dobra. E dobra novamente. Vai dobrar exatamente aonde tem esse tecido menor aonde passamos a costura. Então, dobra uma vez. E dobra a segunda vez. Fica exatamente aqui na costura, tá? E vou passar uma costurinha rente, que é que essa parte aqui é onde nós vamos passar o elástico, né? Então, eu vou passar uma costurinha rente. Começa bem com retrocesso e termina com retrocesso. Que tem que ficar bem seguro, tá? Vou fazer aí nessas duas laterais. Então, ficou assim. Passei as duas costuras. Já coloquei o elástico desse lado, vou colocar do outro, tá? Observe quando colocar o elástico. Olha, se não tiver essa pecinha, pega um grampo de cabelo. Gente, alguma coisa que possa inserir esse elástico, tá? Não deixe de fazer essas máscaras. Olha, aqui. Observe que eu tô colocando nessa posição onde as pregas estão pra cá e ela tá da parte lá do avesso. Dá um nó. Primeiro um por baixo. E depois o outro nó que vem por cima. Que é pra evitar de soltar, tá? Pronto. Agora vamos colocar pra dentro. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Gente, eu tenho aqui no canal mais três vídeos ensinando a fazer máscara. Inclusive de camiseta, com camiseta usada, tá? Sem elástico, eu ensino a fazer tudo certinho. Então, acessem aí que eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Muito obrigada pelo carinho de vocês. Aproveitem bastante. E um grande beijo e até o próximo vídeo. Eu vou colocar a máscara pra vocês verem como fica. E aí 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 Obrigado.